O caboclo chamou, tem batucos, um ingue de samba O pandeiro afirmou, tem batucos, um ingue de samba O tampão já chegou, tem batucos, um ingue de samba E é nessa que eu vou, tem batucos, um ingue de samba É lá que a vida tem sabor O mundo é nosso e o amor é um de ator Não tem razão, é naça, é dança, é pé no chão Vamos sambar, violão vem rabiscando e a curica bate-papo Com o tamborim, diz, vamos sambar O balanço pega fogo no gingado que a morena capricha pra mim, diz Vamos sambar, olha o poelho comendo e o povo cantando com muita emoção O suor tá pingando e a gente bateu na palma da mão O pandeiro afirmou, tem batucos, um ingue de samba E o tampão já chegou, tem batucos, um ingue de samba É, tamborim confirmou, tem batucos, um ingue de samba Zé Trump que afirmou, tem batucos, um ingue de samba